Música Vindo além do mar Como pescador Louco pra te encontrar Pra não morrer de dor Alguém cantou Longe daqui Num cantador Que vinha em mim Vindo além do mar Como pescador Louco pra te encontrar Pra não morrer de dor Se banhar na água Do mesmo mar Me entregar Eu vou poder mudar E me sentir Por fim Em uma dimensão Do amor Se banhar na água Do mesmo mar Me entregar Eu vou poder mudar E me sentir por fim Em outra dimensão Do amor 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 E venha lá com quem? Não tem ninguém E venha lá com quem? Amor não tem E venha lá com quem? Não tem ninguém E venha lá com quem? Amor não tem Amor 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 E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim Amor! E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim E vem de lá qualquer, não tem de fim